À medida que vai desenvolvendo o cultivo de suculentas, cactos e plantas de uma forma em geral, a gente às vezes precisa reciclar um vaso e até restaurar outros. Aí no seu cultivo, normalmente tudo vira vaso ou você só compra vasos? Deixei nos comentários a sua opinião a respeito do tema de hoje, que é do lixo ao luxo e tudo vira vasos por aqui. Meu amigo, minha amiga, bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao canal Suculentas e Tudo Bem. Quem fala aqui é o Marcos e eu espero que você esteja muito bem. Quando a gente fala em relação à questão de lixo, do lixo ao luxo, significa que algumas vezes tem alguns vasos no quintal que por algum motivo ele quebra ou ele vai ficando bem velho e ao invés de jogar no lixo, a gente acaba restaurando, dando uma cara nova para aquele vaso, para aquele utensílio ali. Então se você gosta do tema, eu te convido a ficar até o final do vídeo porque tem várias dicas aqui junto com as dicas, várias plantas bonitas e pode ser que alguma coisa aqui sirva de incentivo para você, para você também fazer aí no seu cultivo. O vídeo de hoje também é atendendo a pedido de amigos e amigas inscritas que deixaram comentários tanto aqui no canal quanto lá no Instagram pedindo para a gente fazer a atualização dos vasos reciclados. Então eu te convido a ficar até o final do vídeo, se gostar aí deixa um joinha, se inscreva se não for inscrito, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp com pessoas que você sabe que gostam de plantas, de reciclagem e artesanatos. E hoje eu vou começando então com essa taça aqui, que na mão parece que ela é grande, mas olha aqui o comparativo dessa taça próximo dessa outra aqui, que eu fiz aqui utilizando pneu grande, que seria jogado fora, que na verdade já estava lá na borracharia para ser jogado fora, e eu trouxe para casa e fiz aqui um vaso reciclado, e as suculentas gostam muito, tanto as suculentas pendentes quanto as outras suculentas. E assim como as pessoas pedem para a gente postar aqui e mostrar a atualização, porque acabou inspirando elas a fazer também, Neste caso aqui foi uma inspiração, um dia eu vi uma taça lá na casa de uma amiga inscrita no canal, que é a Toninha, e quando eu vi eu falei para elas que se ela colocasse umas pendentes em volta da taça gigante que ela tinha, ia ficar muito bonito, e aí resolvi fazer aqui também. Fiz essa taça, e como você pode ver tem várias suculentas pendentes aqui em volta, rosinha de sol, dinheiro em penca, e também tem aqui as suculentas que ficam gigantes, porque como o pneu era muito grande, então eu resolvi plantar aqui algumas suculentas que eu sei que é gibiflora e que ficam gigantes. E uma dica que é bem importante aproveitando o tema, é quando você comprar ou receber ou ganhar uma planta que ela for pequena, é você colocar ela num vaso pequeno também para ela desenvolver, ou então juntar várias suculentas num arranjo, que aí todas vão desenvolvendo de forma igual. Como foi o caso aqui, quem acompanha o canal, lembra que quando eu plantei aqui, eu plantei elas bem pequenas, eu sabia que elas iam crescer, que ficariam gibiflora, suculentas gigantes, mas no dia que eu fiz aqui o arranjão com a taça gigante, eu mostrei alguns enfeites aqui no meio e falei que alguns dias depois não daria nem para ver, como é o caso aqui, está vendo? Tem aqui uma tartaruga de cimento, um elefantezinho, uma coruja, e quando eu coloquei dava para ver tudo, hoje quase nem dá mais para ver, de tanto que elas cresceram e desenvolveram, e realmente elas gostam muito desse tipo de material reciclado. Então esse aqui foi o primeiro arranjão então do vídeo de hoje, que é uma taça gigante, que foi feita com o material que seria jogado no lixo, e que virou aí um verdadeiro luxo, que virou uma taça gigante de material reciclado, e que as plantas gostam bastante e desenvolvem bastante nesse tipo de material. E além dos vasos também, a gente costuma fazer algumas reciclagens, por exemplo, dessas placas que a gente utiliza caixote, que é jogado fora, para poder fazer algumas placas bem bacanas quanto essa aqui. Quanto mais a gente agradece, mais a graça de Deus desce. Que também é uma coisa que seria jogada no lixo e que vira um luxo, porque deixa aqui o cultivo, o jardim, o quintal bem mais bonito. A jarra, que seria jogada no lixo também, quem acompanha o canal viu o dia que eu fiz a restauração dela, ela está aqui e todas as plantas plantadas nela estão desenvolvendo muito bem, como é o caso desta pálida aqui, que ainda está pequena, porte pequeno, mas já está carregada de mudas, então a gente consegue perceber que realmente é um material que ajuda as plantas a desenvolver. Elas realmente gostam muito desse tipo de material reciclado. E quem viu o dia que eu fiz essa jarra aqui, que eu restaurei ela, viu que ela estava bem quebrada mesmo, bem destruída, mas como eu já tinha ideia de fazer, eu tinha guardado ela quebrada assim mesmo, para o dia que eu tivesse mais tempo para poder restaurar. E teve pessoas que até deixaram nos comentários que realmente teria jogado no lixo, que não teria paciência para poder fazer esse tipo de arranjo. Mas é o que eu falo, nesse caso aí, é uma questão de gosto, a gente gosta de fazer essas restaurações, porque é muito gratificante você pegar ali um vaso quebrado, destruído, feio, e você restaurar ele e deixar ele bem mais bonito e bem mais interessante. Como foi o caso dessa jarra, que realmente seria lixo, e virou um luxo aí na nossa opinião. Ainda sobre as taças, tem algumas taças aqui, que às vezes a gente vai em alguma festa e ganha aquelas lembrancinhas, que é uma taça com alguma coisa dentro, e chega uma hora que já não cabe mais, não tem lugar para aquilo dentro de casa. Aí a Ju fez uma faxina aqui, pegou essas taças para poder jogar no lixo, e me perguntou se teria alguma utilidade para plantar alguma planta, alguma suculenta nela, né? Falei, não, pode deixar comigo que eu vou dar um jeito de fazê-la ficar mais interessante. E aí eu aproveitei que algumas pessoas tinham me pedido para poder ensinar a fazer essa pintura aqui, que é a corrente humana. Eu aproveitei as taças para poder deixar ela mais interessante, coloquei algumas suculentas, e elas estão desenvolvendo muito bem também. Umas estão se adaptando ainda, mas a maioria estão desenvolvendo muito bem aqui nessa taça. E tem aqui também algumas canecas que nós ganhamos, que tinha um gel em volta dela, que você colocava na geladeira, e ela gelava por mais tempo ali o líquido que você colocasse, uma água, um suco, uma bebida. E aí esse gel foi chegando a um ponto que ele começou a derreter, e perdeu a função. Aí a Ju me deu as canecas também para poder trazer para cá, que essa aqui está com a Antíqua, que já está bem desenvolvida. E nessa outra aqui tem a Peach Pride, e são suculentas que eu coloquei aqui uma mudinha bem pequenininha na época. Elas foram crescendo, desenvolvendo, e hoje já estão aqui liberando mudas para todo lado. Então vale muito a pena, porque é uma forma de deixar uma suculenta só, para poder ela desenvolver também neste tipo de vaso. E elas realmente desenvolvem muito bem. O próximo vaso também, que esse com certeza ia para o lixo, é um garrafão de água de 10 litros, que eu acabei tendo a ideia de cortar ele, tirar a parte de cima, envolvi tudo num pano molhado com a calda de cimento com areia, cobrir ele e fiz esse vaso onde a gente corta, e corta na frente aqui também, para poder deixar algumas suculentas pendentes. Teve um período que a gente via muito desses vasos na internet, e a gente achou interessante fazer. Coloquei aqui algumas mudas, que já estão bem desenvolvidas, como Pink Butterfly, Fantomes, tem algumas Gibifloras aqui também, que estão desenvolvendo muito bem também, já cresceram bastante, desenvolveram tanto, que daqui a uns dias eu já tenho que arrumar outro vaso, para poder colocar elas em outros vasos também, porque já está ficando já apertada aqui. Todas elas cresceram bem, tanto as pendentes, quanto as gigantes. Aqui na frente tem essas aqui, que é o Senesso, Jacobicene, tem também aqui o colar de rubi, na parte de cá tem algumas que ficam pendentes também, e as gigantes. Ibrahim pediu para atualizar, está aqui atualizado, e elas estão indo muito bem realmente, nesse tipo de material, nesse tipo de vaso. E quando a gente faz com o tecido envolvido na cauda de cimento com areia, fica um vaso bem resistente, bem forte mesmo, isso aqui só vai acabar mesmo, se eu quiser jogar ele fora algum dia, mas ele é bem resistente. Esse no dia que eu fiz, eu não pintei, deixei na cor de cimento mesmo, e com o passar dos dias, ele está ficando com a coloração ainda mais bonita, está ficando ainda mais interessante. É um vaso que quando eu fiz, eu fiz pensando em deixar ele bem rústico, e é o que realmente ele se transformou, num vaso, num arranjo bem rústico. E aqui a gente junta o útil ao agradável, porque da mesma forma que a gente faz um vaso, que fica bem bonito aqui no quintal, no cultivo, a gente acaba inspirando alguém, como foi os comentários que deixaram para nós, tanto aqui quanto no Instagram, dizendo que se inspirou e que fez também. Teve pessoas que mandou fotos mostrando o que foi feito, e a gente fica muito feliz com esse retorno, como foi o caso deste vaso aqui, que eu fiz a pintura da corrente humana, coloquei algumas suculentas, elas estão desenvolvendo muito bem. Este vaso com certeza ele iria para o lixo, que foi uma floreira que estava toda rachada, porque ela caiu do muro e rachou, mas aí fazendo a restauração, ela ficou bem bonita, e também as suculentas estão desenvolvendo muito bem nela, tanto em relação a crescimento, quanto a brotação e coloração. Então a gente entende que realmente as plantas gostam muito deste tipo de vaso, e é por isso mesmo que a gente recicla, que a gente restaura, porque a gente já tem a experiência de saber que elas gostam muito deste tipo de vaso restaurado. Por enquanto eu estou mostrando para você o desenvolvimento das plantas, a beleza das plantas e do vaso da restauração, mas daqui a pouco eu vou mostrar para você, pode ser que eu até repita algumas imagens aqui daqui a pouco, para falar um pouquinho para você sobre os benefícios aí do uso do biofertilizante da babosa, que tem muitas pessoas com dúvidas a respeito, e daqui a pouquinho eu falo um pouquinho para você a respeito. Mas aqui seguindo então para a segunda floreira, que também é um outro arranjo também, que é um vaso que também já estava bem desbotado, a gente já estava pensando em colocar ele para fora também do cultivo, mas aí me veio a ideia também de fazer essa restauração. E aí a gente montou outro vaso, que hoje está bem bonito, bem bacana, no dia que eu fiz aqui mostrando como que fazia a pintura da corrente humana, eu fiz mostrando este vaso aqui. E se por um acaso você que está assistindo hoje é novo ou nova por aqui, muito bem-vindo, bem-vinda, mas se tiver interessado também tem um passo a passo de como fazer essa pintura aqui da corrente humana. E aqui tem a orelha de burro, que está desenvolvendo muito bem, já cresceu tanto que já está até cobrindo a pintura. Provavelmente daqui a uns dias nem dá mais para ver a pintura mesmo, nem o vaso, porque elas crescem, ficam grandonas, iguais orelhas mesmo de burro. Mas o importante é que elas estão desenvolvendo e estão muito bem. E por aqui, desde o início do cultivo, a gente faz restauração de vasos. Quem acompanha o canal já viu muito por aqui, muitos filtros restaurados, muitas pinturas, já restauramos aqui latas de tinta e fizemos até coruja com as latas. Já transformamos vaso quebrados aqui em bichos. Mas isso eu vou mostrar para você aos poucos em outros vídeos, principalmente se você deixar nos comentários que quer ver aí os outros vasos, que eu mencionei. Mas daqui para frente no vídeo agora, eu queria conversar um pouquinho com você a respeito do biofertilizante da babosa. Porque há 15 dias atrás eu fiz um vídeo aqui falando a respeito do biofertilizante da babosa, porque a babosa nós temos ela aqui no nosso cultivo e as mudas que nós temos aqui, elas são cultivadas em meio a suculentas e cactos, porque acredito que todas as pessoas saibam que a babosa é uma suculenta, então o cultivo dela é igualzinho da suculenta. Uma coisa que poucas pessoas sabem e que eu também sei há pouco tempo, há pouco mais de um ano, é que a babosa é um biofertilizante. Nós sabíamos muito que ela era usada nos cosméticos, tanto para cabelo quanto para pele, mas há um ano e pouco atrás eu vi numa reportagem da Emater, um técnico agrícola falando que ela é um biofertilizante, ela pode ser usada como um biofertilizante. Passei aqui no vídeo a receita de como preparar, de como aplicar, e aí muitas pessoas ficaram com dúvidas sobre a questão de quanto tempo usar, qual horário aplicar, e também a respeito de que se aquele biofertilizante, se o biofertilizante da babosa não mancharia as plantas, as suculentas. E é normal esse tipo de dúvida, esse tipo de receio, porque quando eu vi também, a primeira vez eu fiquei na dúvida e eu até pensei que isso não seria possível, que não daria certo. Porém, eu estava com uma suculenta clarinha, igual a essas aqui, bem debilitada, bem prejudicada, e eu resolvi testar o biofertilizante na época numa suculenta clarinha. E para nossa grata surpresa, a suculenta ela estava feinha, estava desenvolvendo muito mal, e eu pensei assim, já que ela está mal, já está quase morrendo mesmo, eu vou fazer o teste então da babosa nela para ver o que dá. E aí eu comecei a fazer a aplicação da babosa, da cauda de babosa nela, e a suculenta ela desenvolveu bastante, começou a crescer, depois começou a reproduzir, e eu entendi que realmente fazia sentido e que era muito bom para a planta. E quando eu também ouvi sobre esta informação de que a babosa era um biofertilizante, eu aplicava só no solo, só quando eu ia regar as plantas, eu aplicava no solo, ali no vaso, na bacia, na floreira, e nunca na própria planta. Só que aí, um dia, sem querer, na hora que eu estava aplicando, caiu em cima de uma, e no outro dia eu fui observar para ver se tinha dado alguma diferença, e não deu diferença nenhuma. A planta estava do mesmo jeito, com a mesma coloração, não manchou, então a partir dali eu perdi o medo e comecei a aplicar nas suculentas por completo, tanto no solo quanto na planta. E então assim, quando a gente faz algum teste aqui, leva aí uma questão de uns dois meses, três meses testando, a partir dali que a gente viu um bom resultado, a gente passa a dica para frente. E como você pode observar, você deve ter percebido aí durante o vídeo que essas suculentas, elas estão bem nutridas, bem saudáveis, bem bonitas, coloração bem bacana, e eu posso garantir para você que todas elas receberam aqui a aplicação da cauda da babosa. Porque quando eu preparo a cauda aqui para poder gravar o vídeo e passar a dica, eu aproveito que eu já fiz uma boa quantidade, então eu faço a aplicação em todas elas. E como você pode ver, essa orelha de burro mesmo, eu queria mostrar a pintura, eu tenho que levantar aqui as folhas para poder mostrar para você de tanto que elas cresceram e desenvolveram. E como você pode observar, além do crescimento das folhas, as suculentas, elas ficam tão nutridas, tão saudáveis, que elas tendem a começar a reproduzir. Você deve ter percebido nesse vídeo várias suculentas brotando e liberando muitas mudas. Porque a cauda da babosa, ela tem para mais de 200 elementos que ajudam na nutrição das plantas em geral. Então é um biofertilizante que pode ser usado em qualquer tipo de planta. E eu decidi falar um pouco mais a respeito dessa cauda no vídeo de hoje porque me pediram lá no Instagram para poder fazer uma atualização mostrando as plantas que receberam a cauda. porque as pessoas nem sempre se sentem seguras e querem uma comprovação de que realmente dá certo e que a planta desenvolveu, que a planta está bem. E como eu falei para você lá para trás no vídeo, eu já uso essa cauda aqui há mais de um ano. Então, todas as plantas que você vê aqui nesse período de um ano, elas receberam a cauda aí pelo menos uma vez por mês. E em se tratando de cuidados com suculentas, cactos e plantas em geral, não é necessário nenhum tipo de exagero. Então, se você ainda não fez, tem curiosidade e quer fazer, você pega lá uma folha de babosa, faz um preparo aí mais ralo. No dia lá, eu mostrei que era uma folha para bater em um litro d'água para poder fazer o preparo da cauda. e depois eu peguei esse um litro do preparo e acrescentei mais um litro para poder borrifar nas plantas, para poder aplicar. Normalmente, quando eu faço aqui para aplicar, eu faço aí na base de uns cinco litros, que é o suficiente para poder aplicar em todas elas, porque faz ali uma pulverização em cima das plantas, acertando nas folhas. E se quiser colocar também no substrato, não tem problema nenhum. Então, se você quiser também testar já aplicando no solo, não quiser colocar nas folhas, pode fazer que dá certo também. Mas a intenção do vídeo hoje, a atualização, é para mostrar para você que realmente não mancha, não queima, não prejudica as plantas. Pelo contrário, elas estão todas bem hidratadas, bem nutridas, e você consegue ver para todo lado que olha as plantas bem nutridas e bem saudáveis. mas de qualquer forma, na dúvida e no receio, se você quiser fazer, pega uma suculenta sua e uma planta que está meio capenga, meia sofrida, já querendo morrer, e aplica nela e faz uma observação para você ver se tem um bom resultado. Depois que você pegar a confiança, você faz, tá certo? Mas pode ficar tranquila e tranquila que nenhuma dica que a gente passa aqui é com a intenção de prejudicar ou trazer danos aí para a sua planta, não. Pode ficar tranquila e tranquila. A aplicação aqui a gente faz uma vez por mês e a aplicação ela é ao final do dia, próximo ali das quatro e meia, cinco horas, quando o sol já começa a diminuir a incidência aqui na nossa planta. Aí no seu quintal, no seu cultivo, você vê o melhor horário onde o sol já não bate com força nas plantas à medida que for escurecendo e pode fazer essa aplicação tranquilamente aí que só vai fazer bem para as suas plantas no geral. Tá certo? Ficou alguma dúvida? Caso tenha ficado, deixa nos comentários ou lá no Instagram que eu tiro a sua dúvida. Combinado? Se não for inscrito ou inscrito, eu vou te pedir que se inscreva, deixe um joinha, ativa o sininho de notificação, deixe um comentário aí se você já fez a cauda da babosa, o que você achou, o que você pensa a respeito disso e qual o vaso que você mais gostou. Porque aí o YouTube vai entender que você interagiu, que você gostou aqui do vídeo. Todo vídeo novo que eu postar por aqui, ele manda para você nas notificações. Tá certo? Combinado? Então agradeço a você que ficou até o final do vídeo. Obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.